A gente vem aqui, todo mundo aqui que vai para o parque, oi! Nós estamos aqui no parque Santa Cruz! Ei, vem conosco, vem comigo aqui! Olha, eu quero mandar um abraço aqui para todas as crianças As crianças aqui do Jatobá, veio aqui no 0800 Ninguém vai pagar nada! Um patrocínio aqui da Dona Beth, um grande abraço com a Dona Beth O seu Wilson! Um grande abraço, seu Wilson! Obrigado por ter nos ajudando aqui a fazer essa brincadeira! Beijo! Vamos lá, pessoal! Vamos lá!